Olá gente, bom dia. Vocês vão ouvir o galo cantando. Ó, falei, porque é muito cedo e eu tô gravando vídeos, tá bom? Me pediram pra fazer amaciantes, eu já tenho vários vídeos de amaciantes, mas eu também estou precisando, por isso que vou fazer, tá? Então eu achei bom comprar esse Francis aqui, ele já é bom pra gente estar fazendo o amaciante. E esse aqui tem uma perfumação aromacológica, né? Aqui diz que é de flor de gardênia, que dá sossego, né? Se dá sossego, a roupa vai ficar suave, vai ficar macia. Acredito eu que o que dê sossego é o perfume da flor, não é isso? Então eu vou estar fazendo, vou ralar agora, tá? Não vou derreter na panela como eu faço de costume. Eu vou derreter na bacia, tá bom assim? Vou estar colocando uma quantidade de água pra ferver. Vou estar bem devagar, mas pode deixar que eu vou dar cortes no vídeo pra não ficar muito longo. Eu vou tentar fazer de 8 a 16. Não sei, se eu fosse fazer... É, dá assim. Com 1 eu consigo fazer 8. Mas é que eu quero que o perfume fique bem forte. Com 1 eu faço 8 litros pra mim. E eu vou tentar fazer com 2, 16. Não sei se vou conseguir, tá gente? Então, de 8 a 16. Então pode ser 10, pode ser 8,5, tá? Mas eu quero já informar vocês antes. Então, vamos lá. Beijos. Gente, terminei de ralar. Não sei se vocês observaram, mas ele não é azul. Geralmente costuma ser azul, né? E ele é branco. Mas como eu vou colocar o amaciante azul e outras coisas, vamos ver a cor que vai ficar. E se vai ser necessário a gente colocar um pouquinho de corante, tá? Eu agora vou colocar a bacia aqui. Minha bacia velhinha de guerra tá aqui, ó. E vou colocar o sabonete aqui dentro. E vou colocar 2 litros de água. Vou levantar aqui um pouquinho pra que vocês possam ver melhor. Pra vocês conseguem enxergar o que eu estou fazendo. Deixa eu ver se aumentando um pouquinho mais ainda fica melhor ainda. Assim. Assim, né gente? Então tá. Eu vou buscar a água e já volto. Bom, gente. Vou colocar 2 litros, ó. Por enquanto, tá? Fervendo. Vou mexendo até dissolver. Aí eu volto com vocês, pra não demorar. Gente, liguei a câmera só pra vocês, pra que vocês possam ver. Que com 2 litros de água, quase solvi tudo, ó. Água fervente. Se você ficar mexendo bem, essa... Eu não sei se as fumadeiras, fumadeira, ou espátula, como é que é o nome disso aqui? Vou procurar ali o nome, que agora me fugiu da cabeça. Dissolve rapidamente, tá vendo? Quase não tem nada. Já vou até desligar o fogo ali da água, ali. Que a água, né? Que eu coloquei pra aquecer a água, né? Não o fogo da água, gente. Temos ele corto. Rapidamente, ó. Faz bastante espuma, é claro, né? Mas te solta, ó. Conforme a gente for mexendo, na hora de engarrafar alguma coisa, porque eu não gosto de perder nem um pedacinho de nada. Ainda mais esse perfume gostoso que tá aqui, ó. Tá? Gente, esse é uma centipa e vocês fiquem livres. Ele, como eu coloquei somente 2 sabonetes, eu costumo colocar até 10. Vocês já viram as minhas receitas, né? Então, conforme o perfume, né, do sabonete. Esse aqui tem da flor gardenia, tá? Então, aqui diz que dá sossego, tá? Então, aquele cheiro bem suado. A pessoa que gosta daquele cheirinho mais forte na roupa, né? Pode acrescentar um pouquinho de essência, gente. Sem exagero. Essência e corante, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a essência e o corante, pelo menos as minhas receitas são assim. Se ela tá um pouco espesa, se ela tá grossinha, ela afina um pouco. Eu fiz essa observância, não sei se vocês já fizeram, entendeu? Já dissolveu tudo. Já dissolveu, tá? Mas pra mostrar vocês mesmo, não vou demorar não, porque essa receita demora. Gente, eu pensei que a câmera tava gravando. Eu fui lá e peguei mais 2 litros, tá? Mas só que esse aqui não tava fervendo, não. Tava só aquecido. Certo? Você já vai começar a fazer receita agora, André? Já. Vou começar já a fazer já. Até mesmo porque, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, eu tô trabalhando com ventilador aqui pra me ajudar a esfriar mais rápido a receita. Tá bom? Volto já, já. Vamos dar continuidade. Já colocamos 4 litros. Tá? Aqui, ó, como eu disse, o ventilador tá aqui. Já tá frio. Ó, dissolveu. Vocês possam ver. Ele é fácil, só demora um pouquinho assim, né? Então, aqui vocês podem colocar, se vocês preferirem, o concentrado ou o amaciante simples. Eu comprei assim, o mais barato, como vocês podem ver. Nem essa marca eu nunca vi. Aqui eu nunca vi, não. Eu comprei mais baratinho, se eu não estiver equivocado, foi 2 e pouco, 2 litros. Então, vou estar colocando 500 ml. Se fosse concentrado, Andréia, também colocaria a mesma quantidade, gente. Tá? Vocês iriam colocar a mesma quantidade. Parece que fica meio calhado. E agora nós vamos colocar a quantidade de 300 ml de álcool. Álcool de mercado, tá, gente? Esse álcool aqui, ó. Eu coloquei o 92,8, que aqui do lado diz 96 GL, né? Mas o que eu acho que corresponde mesmo é esse aqui. O INPN. O INPN. I-NPN. Você pode colocar até 400 ml, tá bom? 400 ml. E a fragrância, Andréia? Continua? Continua. Continua aqui sim. A gente só vai deixar assim, a gente só tem que deixar ele ficar paradinho assim, um pouquinho, pra ir misturando, pra gente ir fazendo isso aqui que eu tô fazendo, como sabão. Eu faço ele como sabão, pra que ele possa ficar bem gostosinho mesmo, porque pra mim aqui ele já tá gostosinho. E nós vamos engrossar ele um pouquinho, tá? Se nós quiséssemos parar aqui agora, eu só colocaria a essência, tá? E algo pra poder engrossar, porque já aqui já é um amaciante. Tem um alto, então vai higienizar sua roupa, tá bom? Aqui a gente colocou o álcool pra isso. Tem um amaciante, o próprio amaciante, tá? Então aqui nós temos, na verdade, 4 litros e meio por causa do amaciante, 4 litros e 800. Mas nós ainda pretendemos colocar mais 4 e pretendo chegar até mais, se possível, porque eu vou acrescentar outros ingredientes. Mas se der somente 8 litros, tá dentro do nosso propósito, tá? Então eu vou deixar só mais um pouquinho aqui, descansando, envolvendo. Já volto com vocês. Como eu disse, a receita é demorada. Gente, vou colocar mais 2 litros de água, mas agora frio, tá? Total 6. E a gente tá deixando aqui, descansando. Eu tô preparando outra receita. E agora eu vou acrescentar, né? Se ele já estiver bem dissolvido. Eu peguei esses 2 litros, tá gente? Dessa água que aproveitei desses 2 litros. Eu tirei um pouquinho. Aqui tem bicarbonato. Depois eu vou dizer pra vocês direitinho na descrição, medida, colheres. Tá? Tá mexendo aqui com a outra colher. Se precisar de um pouquinho de água a mais, pra mexer. Sempre fica no fundo, né? Mas aí a gente dá uma lavadinha aqui, no capricho. Não tá acrescentando mais água nenhuma. Por isso que eu disse que a receita é um pouquinho demorada. Comecei a fazer cedo. Então, aqui nós já temos 6 litros e 800 ml. Vamos mexer bem pra envolver. Vamos mexer bem pra envolver. Você vai me perguntar, Adriana, se eu não vai deixar parado. Então, gente, por isso que eu tô parando o vídeo toda hora. Porque eu tô fazendo outra receita também, junto com essa. Mas eu tô fazendo todos os movimentos pra que vocês saibam o que tá acontecendo, entendeu? Eu não tô deixando de gravar. Mas outras vezes eu falava, vou deixar descansando. Vou fazer isso. Então, eu vou fazer de uma vez só e o vídeo ficava longo. Né? Vou aqui, ó. Nós já estamos vendo que a gente pode colocar aqui uma essência pra dar cor. Já tá começando a ficar como a gente gosta. Como eu disse, a gente pode fazer de 8. Se quiser ele fino, tá? Você pode fazer. Mas eu gosto dele um pouquinho mais espesso. Ainda falta ainda o ingrediente aqui dentro ainda, tá? Ó. Outro ingrediente que eu vou colocar aqui, pode ser o caseiro, como também pode ser o industrializado. Tá? É a glicerina. Tá bom? Eu posso colocar aqui pra gente poder dar uma engrossadinha nele. Eu posso colocar também aqui o vinagre pra melhorar. Mas eu não vou colocar nenhum desses dois. Tá? Eu vou colocar outro. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Eu só vou pegar mais dois litros de água pra gente completar os nossos oito litros. E aí, ele descansando, a gente vai ver se vai ser preciso, né, colocar mais água. Como eu disse, eu pretendo fazer de oito a dezesseis. Por que de oito a dezesseis? Porque sempre que eu deixo ele descansando, depois que eu termino de fazer, ele embrossa um pouquinho. Então, o que é importante? É você ter essa observância. Você vai observar o seu produto, ele vai ficar pronto. Pronto como, André? Fica pronto. Nós terminamos de colocar todos os ingredientes. Mas aí você tem que deixar pelo menos de um a três dias, se possível, cobrir. E ver pra que você vai, se você vai acrescentar mais água. Colocar na espessura que você gosta. A fragança, o ponto da fragrância que você gosta. Eu coloco aqui uma fragança de lavanda e também tem fragança de marine, tá? Tem o camomila. Vocês coloquem aí que vocês acharem melhor. Porém, eu já tenho aqui o perfume de Gardênia. Que está aqui, ó. Muito bom. Não precisa nem aproximar, que só fazendo assim a gente já vê ele. E o principal, gente, não sei se vocês observaram. Porque tem alguns amaciantes que a gente coloca na roupa e ele fica soltando aqueles pedacinhos e gruda na roupa, né? E ele não é assim. Ele está todo homogêneo. Então, você pode colocar na roupa tranquilamente. André, essa espuma aqui faz parte por causa do sabonete, né? Vai descer e na hora que você for colocar na garrafa, você pode tirar. E também, se quiser deixar, vai baixar naturalmente. Quando você juntar a água para poder deixar a roupa de molho no amaciante, não vai ficar com sabão não, gente. Tá? Olha quanta coisa a gente colocou aqui. A gente só colocou dois sabonetes. Tá bom? A gente não colocou nada assim que causasse tanto espuma. A gente colocou, inclusive, o amaciante. Né? Então, eu estou explicando a vocês devagar para que vocês entendam. Nós estamos fazendo um amaciante mesmo. Para que você possa botar na roupa, ficar tranquilo. Entendeu? Eu, principalmente, que lavo roupa na mão. Né? Eu pego ali, ó, na mão. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu falo por experiência própria. Então, esse amaciante aqui é porque eu realmente estou precisando. Eu tinha feito uns 25 litros e já gastei. Porque eu gosto da minha roupa cheirosinha. Até mesmo porque a minha água aqui tem cheiro de ferrugem, né? Moro perto da praia. Então, esse cheiro assim, meio de ferrugem. Então, a gente tem que tomar todo cuidado. Tá? Então, vamos deixar aqui descansando mais. E eu estou lá preparando a outra receita. Tá bom? Então, vamos ver daqui até daqui a pouquinho. Gente, os outros 2 litros. Completamos 8 litros e 800 ml de água. Voltando aqui para a nossa receita de amaciante, tá? Eu vou estar colocando agora um corante. É opcional, tá, gente? Se eu achar necessário colocar mais, eu estarei colocando. A gente tem que tomar cuidado. Se for usar, use o comestível. Tem o de sabonete também. Estão vendo que a densidade dele já está modificando. E nós vamos colocar agora um outro elemento. E vamos ver se vai aumentar ainda mais, tá? Vou estar mexendo aqui a quantidade. Eu tirei um pouco daqui. Misturei. É um produto que vou falar já já para vocês. Estão fazendo surpresas, né? Não. Estão procurando trabalhar de forma diferente. Vocês estão vendo? Ele está engrossando, ó. Está engrossando. Eu quero o outro... Ah, está aqui. Estou querendo o outro produto. Coisinha para poder pegar. Para vocês poderem ver, ó. Está engrossando aos poucos. Ele não vai assim de supetão, não, tá, gente? Por isso que eu falei que essa receita é demorada, gente. Tem que ir mexendo, misturando. Porque daqui para frente, você vai dominar. Você vai controlar. Vai colocar do seu jeitinho. Olha como é que ele já está ficando, ó. Olha só como é que ele já está ficando. Então, aqui é preciso tempo. Você tem que começar a fazer ele de manhã cedo. À noite ele já está pronto. E você ainda vai ficar observando ele ainda. Para que antes de engarrafar, você veja se ele está do jeito que você quer. Então, por isso que eu falei que ele dá de 8 a 16 litros. Eu vou observando. Então, aqui nós já temos 8 litros e 800 ml de líquido. É isso? Então, agora nós vamos dar uma mexidinha aqui. Vou acrescentar esse aqui. Pode engrossar ainda um pouquinho mais. Ou pode talhar, né? É por isso que a gente tem que colocar devagar. Mas você não vai falar para a gente, né? Vou. Isso aqui é para quem gosta de engrossar logo. Tá? Fazer ele ficar espesso logo. Então, gente, isso aqui eu só peguei, misturei um pouquinho de sal. Você pode colocar de 2 colheres. Dependendo. A 4 colheres, se você quiser engrossar, você dissolve bem. Eu peguei o próprio produto, tá? Então, é sal. Não tem segredo nenhum. Óbvio. Já engrossou mais. Aí a gente acrescenta a cor. Mais cor. Porque esse amacente aqui não tem problema. Esse corante aqui não tem problema. Tá? O único problema que tem é que quanto mais corante a gente coloca, mais essência a gente coloca, mais ele deixa de ficar tão denso. Mas como nós colocamos aqui o bicarbonato e o sal, ó. E cada vez mais ele vai engrossar, tá, gente? Ó. Então, aqui está pronto o nosso amaciante. Simples. Só é demorado para fazer. Tá? Só é demoradinho para fazer. Demoradinho não. Você tem que trabalhar ele, entendeu? Ó. Tem que ter paciência. Tem que trabalhar ele. Mas ele não é difícil de fazer, né? Ah, Andréia, você não vai aproveitar? Gente, se eu colocar isso tudo aqui, tá? Eu vou fazer 20 e poucos litros. Você pode até colocar essa quantidade toda. Porque o exagerado eu coloquei muito. Como eu estou fazendo duas, três receitas ao mesmo tempo, tá? Tá? Mas você pode colocar. Separa a quantidade. Não coloque o sal direto aqui, tá? Faça como eu fiz. Se quiser peneirar na hora que você for engarrafar, você peneira. Tá? Ó. Ele está engrossando. Um lindo amaciante. Tá? Ah, Andréia, está parecendo que ele está talhadinho. Ele está começando a engrossar, como eu falei com vocês. Não está talhado não, ó. Eu vou colocar um pouquinho de água para que vocês possam ver. Apesar de que o mais importante do amaciante é o cheiro, né? Então, está uma fragrância maravilhosa. Mas se você também quiser, pode acrescentar. Mas eu não vi você acrescentar, Andréia. Eu vou acrescentar, então, uma tampinha para você ver que não vai talhar, não vai acontecer nada. Eu quero que você veja tudo. Ó. De lavanda. Mas não tem problema, porque a sua era a gardenia. Não. Como eu disse, se você achou que é muito suave, você vai colocar uma fragrância mais forte. Tem gente que não gosta, né? Então, aqui, se eu quiser, eu já vou acrescentando mais água. Vocês estão vendo que ele está ficando mais denso. Aí, vocês vão acrescentando de um em um litro. De um em um litro. Até chegar a 16 litros. E mantendo sempre aqui, ó. Tá? O salzinho. Coloca só um pouquinho. Tá? Eu peguei essa mistura aqui. E acrescentei o sal. Botei quatro colheres de sal aqui dentro. Para quase um litro de 100 ml. E é assim que eu faço o meu amaciante render. E é assim que eu faço o meu amaciante para vender. Entendeu? É esse aqui. Coloco na cor roxa. Coloco na cor rosa. Várias cores. Ó. E como eu falei para vocês, ó. Vocês podem tirar. Eu tirei, ó. E eu vou tirando a espuma. Vocês podem tirar antes de engarrafar. Então, eu estou ensinando todo o processo a vocês. Esse vídeo pode demorar. Mas tenho certeza que vocês vão ficar expert em amaciante. E vai vir uma outra receita ainda mais fácil de amaciante. Porque me pediu para fazer o amaciante. E explicando como... Como é que eu posso falar? Como a gente pode fazer o amaciante e fazer ele render. Que no caso aqui, esse amaciante é para vender, gente. E não tem tanta coisa assim. Porque você vende 2 litros de amaciante tranquilamente. Bom, eu vendo aqui, aquela garrafinha de 2 litros. Eu vendo 3 reais. Tranquilamente. 3, 4 reais. Se eu passar para outra pessoa, a pessoa certamente vende até 5. Porque a fragrância fica boa. Não fica aquela coisa grudada na roupa. Eu vendo, tá? Então, aqui, o meu vai chegar até 16 litros. Porque eu vou esperar. Eu vou ter paciência. E assim, eu espero que vocês também cheguem. Esse aqui é um amaciante para vender. Tá? Para vocês. Então, nós fizemos com 2 sabonetes só. Nós colocamos 500 ml de amaciante. Ainda que tenhamos colocado 500 ml. Eu comprei esse aqui 2,15. 2, alguma coisa que eu comprei. Então, digamos ali. Foi 50 centavos. Mais 2 sabonetes que eu comprei. Comprei 90 centavos. 80 mais 50 centavos. 2,30. O álcool. Eu botei 300. Eu comprei o álcool a 7 reais. Esse litro aqui. Tá? Eu botei só 300. Então, 30% daquilo ali. 3,7, 21. 2,10. Nem 10 reais. E nós podemos fazer até 16 litros. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tenho pego o que eu estou falando direitinho. Tá? Olha. Ele está engrossando ainda mais. E você pode ir acrescentando água. Se vocês tivessem... Claro que vocês têm paciência, né? Mas porque sempre reclamam que o meu vídeo demora muito. Mas eu poderia ir mostrando a vocês. Vou acrescentando mais 2 litros. Mais 2 litros. Mais 2 litros. E vocês vão ver que ele vai dar... Vai chegar até 16 litros. Mas, por favor, não coloquem de vez. Coloquem 1 litro. Daqui pra frente pode ser água fria o tempo todo. Só coloquei aquela água quente. Aqueles 2 litros pra dissolver o sabonete. E mais nada. E vou tirando. Na hora que você for engarrafar. É só você botar um coador ou um pano. Um coador de pano, né? Você coloca o funil. Essa espuma vai ficar... Ó. Já está mais grosso. E a cada instante que a gente vai envolvendo. Ficou ralo? Aí você termina de colocar esse pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Porque se colocar sal a mais. Tá? Então, esse aqui é um amaciante pra vender mesmo. Porque ele vai ser um amaciante. Vai ser um bactericida. Vai ser um gemicida. Ele vai amaciar a tua roupa. Ele vai perfumar a sua roupa. E ainda te vai te dar economia. Tá? Então, esse aqui é um amaciante pra vender. Tá bom? Aqui nós temos 8 litros de 800. Nós vamos parar o vídeo agora pra não ficar muito prolongado. Mas, você pode acrescentar conforme você for vendo que ele vai engrossando. Deixa ele lá no cantinho agora, antes de engarrafar. E vai acrescentando. Você pode acrescentar até 16 litros. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Um beijo, ó. Enorme pra vocês. Amo vocês, tá? Eu vou botar na garrafa pra vocês verem. Então, gente. Agora vamos... Porque ele já tá engrossando mais. Tá? Então, antes que ele engrosse totalmente... Ó. Como é que ele tá já, ó. Eu quero que vocês vejam aqui. Ó. Como ele ficou. Eu vou deixar o restante, mas tô engarrafando isso aqui pra vocês poderem ver. Que ele ficou tão bom quanto o outro. E que ele é pra vender. Gente, caso vocês achem que ele... Ai, André, ele parece que tá talhando. Parece que tá... Conforme ele vai engrossando. Você pode dar uma batidinha com o mixer. Você pode bater com a batedeira. Você pode pegar um pouquinho e botar no liquidificador. Não acrescente água. Ó. Primeiro você faça sem acrescentar água. Sem acrescentar nada. Tá bom? Mas olha aqui como é que ficou, ó. E tá ficando mais grossinho ainda. Tá bom? Então, eu vou colocar ele ali. Eu vou deixar descansando. Eu só engarrafei esse pra que vocês pudessem ver. E fazer esse teste. Vê que esse vídeo vai demorar um pouquinho. Porém, eu sei que vocês vão gostar. Porque dá pra gente vender. Dá pra gente vender tranquilamente. E também, se você não quiser vender, pode usar na sua casa. Entendeu? Deixa eu ver um vasilhame aqui maior pra gente poder derramar. Fazer a contraprova, ó. Tá vendo aqui? Super, super, super maravilhoso. Certo? E ó. Uma fragrância deliciosa. Eu espero muito mesmo que vocês tenham aproveitado essa receita. Que ela sirva, sim, pra você que vende. E sirva também pra você que gosta de fazer economia. Doar pra sua filha. Né? Eu acho até legal pra economia doméstica. Aqui em casa, eu, por exemplo, gasto de dois a três desse aqui. Porque com a minha água aqui, só assim mesmo. Eu tenho que usar bastante amaciante, né? Então, aqui, ó. Tá aqui o nosso amaciante pra vender. Bom, gente? Desculpa a demora aí do vídeo. Mas é pro bem de vocês e o meu também. uns pm chiquinhos. Bom, gente? Tem o fim. Desculpa. Tchau. Tchau. Obrigado.